Perguntinha, a perguntinha na tela, por favor, aqui pra gente, vamos lá, quem é o famoso que mudou de casa pra um apartamento, só que ele resolveu levar, a única coisa que ele levou da casa foi um banco, e esse banco que tava na casa dele, agora está no apartamento e ele disse que jamais vai se separar desse banco, e não é um banco de dinheiro, não, é um banco de centáculo. Quer mostrar o banco? Quer mostrar o banco? Mostra o banco. Temos foto do banco? Mostra o banco. Opa, olha lá, quem é? Esse banco é famoso, é o Carlos Alberto de Nóbrega, é o banco da praça, esse velho e querido banco me acompanha há 35 infelizes anos, ele falou, tinha que estar ao meu lado na nova residência, ele postou e mostrou o banco que ele levou para a nova casa dele. Muito bem. Ele era vizinho do Gotino, agora ele mudou. Era meu vizinho, grande vizinho. Ele não foi lá no banco ou não? No banco eu não fui, mas na casa dele já foi. Quando acabava ovo, farinha, eu ia na casa dele pedir, né? E aí uma vez a gente fez uma sobremesa de banana e o Carlos Alberto de Nóbrega não gosta de banana. Ai, gente, pico.